A questão não depende dos jornais, depende dos consumidores. Os consumidores têm que exigir, eles próprios têm que exigir uma maior profundidade, mas também têm que ter a consciência de que têm que pagar por essa profundidade. E de repente criou-se uma economia do gratuito. Ela não existe, não existe nada. Não existe economia gratuita porque tudo tem um custo, seja financeiro, seja outro género de custo. Mas as pessoas acham que estar na internet é de bórbola. E essa visão não é verdade. E a realidade é que as notícias vão ter que entrar num registro desse género. O público vai ter que pagar, a audiência vai ter que pagar para ter notícias com uma profundidade. Agora, a questão é o outro lado, é quantas pessoas estão disponíveis para esses artigos de profundidade. Eu dou um exemplo por mim. Eu comprei esta semana o The Economist. Tem um artigo fantástico. sobre a próxima crise. Estamos em fim de ciclo e o artigo tem profundidade. Eu não quero estar a errar, tem facilmente umas 10 páginas de letras miudinhas. Eu ainda não lhe consegui pegar para ler com o tempo. No entanto, já li as gordas. Eles têm uma secção inicial, têm assim mini blocos de notícias. Eu consegui ler aquilo. Agora, eu não consegui ler o artigo de profundidade. Eu sou aquele que defende esse tipo de conteúdo e não o consigo defender. Relevando isto para a realidade, aquilo que é o nosso mercado em todo nível, o consumidor também não está a querer consumir algo mais vertical, está a querer ler as gordas. E o jornalista não tem outro remédio se não ler as gordas, porque o jornal ou o meio por onde ele trabalha só consegue vender gordas. E de repente temos aqui uma situação que é a realidade.